Riverside, um parque aqui de Hartford e olha só que bonitinho, não poderia faltar a aguinha para o pet, então quando você vier com o pet, você já tem a aguinha do pet, que coisa linda essa ponte balança gente, se a Mary estivesse aqui ela ia dar uns gritos, está andando e está balançando estou em outro parque, saí do parque Elizabeth, estou em Riverside, outro parque, olha este lado que eu vou dar um rolê de barco sim, só esperando o carinha chegar mano olha isso tem um grande lago ali do lado e aqui certamente talvez seja o lugar mais alto aqui do clube clube dentro de Hartford e aí e aí e aí e aí e aí e aí